Eu sempre fui uma mulher, né? Eu nasci mulher. Eu não escolhi ser mulher. A gente não escolhe ser mulher. Então, assim, a gente não escolhe. Se a gente pudesse escolher, de verdade, se eu pudesse escolher entre ser transexual ou hétero, eu escolheria não sofrer preconceito. Todo mundo. Eu sou muito feliz sendo transexual. E eu só tô aqui hoje pra contar minha história porque eu sou uma mulher trans. E eu tenho essa consciência.